Olá estudantes da segunda série, nesse vídeo vamos falar sobre a retomada dos jogos. E o que sabemos? Jogos operativos, qual sua trajetória nas aulas de educação física? Brincadeira, jogo ou esporte? O que te fere uma coisa ou outra? Jogos operativos, as brincadeiras. Então, o que é brincadeira? Tem a maior liberdade para criar, você pode criar várias regras. Tem as brincadeiras de mau gosto, as de bullying, as pessoas dão apelido, alguma brincadeira de empurrar que a pessoa não gosta. Então, essas brincadeiras não devem ser feitas. Reproduz valores e comportamentos. Brincadeira do cavalinho, por exemplo, aqui no Brasil, colônia. Os jogos? Os jogos não, os jogos já são diferentes, é brincadeira. Você tem regras combinadas com os colegas antes do início. Você combina a sua regra com o colega antes do início do jogo. Aqui tem, por exemplo, o jogo do Uno. O jogo do Uno tem várias regras que vocês podem também colocar mais algumas. Atividade física, intelectiva ou entretenimento. Esse tipo de jogo pode ser físico, intelectivo ou entretenimento. E tem os jogos populares, que são bem conhecidos, que é o caçador, o bete, o pega-pega, né? E o esporte? O que é o esporte? O esporte são atividades sistematizadas com fins competitivos. Regras pré-definidas, instituições reguladoras como federações e confederações. Tem uma carreira profissional, tem uma renumeração disso. Um alto rendimento de lesões. Muitas pessoas se machucam, né? Porque são sempre treinamento todos os dias, né? Treinamento forte, que é o objetivo, é sempre vencer. E os jogos superativos, que são? Jogos cujo objetivo é proporcionar a diversão. Então, eles são jogos alegres, divertidos, né? Não precisa se preocupar em ganhar e nem perder. Eles têm valores como respeito, respeito, valoriza muito respeito, né? Atual da sociedade, cujo objetivo é a competição exazerbada e a individualidade. Trabalho a diversidade, a inclusão através do coletivo. Aprender a viver uns com os outros e os não contra os outros. Então, também é um objetivo dos jogos cooperativos. Cada um é responsável por contribuir com o resultado bem-sucedido no jogo, sentindo-se corresponsável, eliminando o medo e rejeição, respeito, valorização e integração. E são características dos jogos cooperativos, né? Principalmente, aprender a viver uns com os outros e não jogar contra os outros. E como é que isso se originou, os jogos cooperativos, né? Lá, os povos ancestrais, eles tinham modo de vida cooperativo. Então, na pescaria lá, um ia lá, um pescava o peixe, o outro buscava o peixe, o outro fazia o peixe, né? Então, sempre cooperando um com os outros. E todos comiam, né? E os membros da comunidade tribais também se uniam para as celebrações deles, eles se uniam ali. E Ted Lentz, na década de 50, ele sistematizou os jogos cooperativos. Então, o jogo, o objetivo dele é a máxima diversão, sem a competição, sem a preocupação de competir exclusivamente. Então, tem os tipos de jogos cooperativos. Tem o sem-perdedor, o de resultado coletivo, o de inversão, o semi-cooperativo, que daí ele tem um ganhador, o quebra-gelo, que normalmente são as dinâmicas que acontecem, toque-confiança, que ajuda as pessoas a ter mais confiança, mais confiança exatamente nas suas vidas. O de criatividade, que tem que criar dentro do jogo e o de fechamento, que normalmente é no final de alguma aula, de alguma dinâmica. Nesse vídeo, nós falamos sobre jogos. Espero que tenham gostado. Até breve.